Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Primeiro mapa da MD3. E aí, moment, como é que tá? A equipe da Sharks vindo por uma entrada no Bomb Set da NQZ level 2. Três jogadores na Smoke. Garante três HS no nosso Alper. Tem espaço para plantar a bomba? Tem, tem um pouquinho de espaço. A equipe da 0-0, Gui voou completamente o Bomb, AC4 tá atrás do Metal ainda. Queria muito ter visto como é que foi a entrada, moleque. Pra gente... Pra gente ver como que a NQZ pegou três kills, mas... Gafolo desceu pro Bomb Set da B e vai plantar atrás. Do mal, vindo de do Albereta, não precisa jogar. Espera, o Gafolo sair, acertou a HS de longe, consegue finalizar o player. Togs, 1x5. Bom ano é dele. É round nosso, bom ano é dele. Lato vai defusar a bomba com o defuse e a gente vai ter o primeiro ponto da 0-0, 1-0, 0-0 Nation. Deve ter sido um round muito pica da NQZ, mesmo que a gente não conseguiu ver. Foi histórico, pô. Mas, pô, ficou bom pra Sharks, né? 2x5 plantaram a bomba ainda, velho. É. Pô, essa hora... Olha o som desse jogo, velho. NQZ da WP marca no Bomb Set da B, do mal, chega somando de famas, leva dois players, já tem um cara que passou pra esquerda do NQZ, ele sabia, mas não conseguiu finalizar. Coltizeira derruba a RDN, só sobrou o Gafolo de AK-47, 1x2 pro Gafolo. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda. Então entra agora mesmo no CSGOFest, o único site que liberou 1 dólar de graça pra você aproveitar. Site mais antigo em atividade, diversos jogos pra você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos seus profits, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entra agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. Se conseguir comprar... Vamos aqui o só do NQZ, tem razão. Vamos ver a entrada do DRG em direção, o Bomb Set da WP, muita Molotov e bomba. Lato ficou vivo, mas cego, o jogador cai. A equipe da Sharks domina o Bomb Set da Ailes. Vem pra um jogo violento e... Mas eu não sei se funciona muitas vezes não, viu, Dan? NQZ conseguiu pegar um jogador indo caçar ele. Vamos ver se o Cold encontra dois de lado. Vai ser importante o Cold derrubar essas armas, hein, velho? Vem os jogadores TRs, Cold segura o spray, leva o RDNzão. Imagina outro cara colado. Vai strafando, encontrou a cabeça do Togs. Não finalizou ele, sabe que vai vindo. Outro escorrega, Doc. Tinha sabão ali no chão. Deletado pelo Togs. A ingenuidade do... O Bud vai tomar de lado, os jogadores vão entrar. Não veio o Molotov no lado, ele vai ter mira. Tranquilo, DRG não olhou. Vem com a C4, a C4 cai. O Lato faz milagre. Levou dois players, chegou somando o Nex. Não conseguiu pegar ninguém, Dudu vai ser pego de lá no terra. O Nex tá mirado, Dan. Beleza, Nex mirado no terra. A gente tem o NQZ dentro da Azul. Tentando pegar o cara que vai voltar do rádio. Consegue garantir a primeira kill a favor da 0-0. Falta no minuto e 20, vem a entrada dos caras pra Nex, pega uma. Consegue levar outro jogador, pega o terceiro. Só sobrou o Gafolo, um X3. Já quase aprontou uma vez o Gafolo no X3, né? Smocou a janela do rádio, vai ficar cravado na... O do mal atirando, ele já entrou de lado com o Cold. Erro o tiro do mal. Vem pro pico o Gafolo, pega o code zero, DRG. Plant de C4, 3x3, e aí? Joga, jogou. Nex, encontrou um, spot os dois. Ele ainda consegue pegar um jogador vindo pra cima dele. Tem quantos vivos? Só um vivo. Só um vivo, só um TR vivo. É só o do Batman. NQZ. Ai, mano. Ai, mano, esse round, velho. Não vem o granado, os caras vão sair andando. É encontrado, cai. Cai o segundo também. Só sobrou o DRG, 1x2. Ele pega o primeiro jogador, é 1x1, na verdade. É 1x2? É 1x1, só o Dudu. 1x1. Dudu contra DRG. Planta a bomba o DRG. Só o Lato, viu, velho? O Dudu que tava no bombe, o bagulho tava errado também, velho. Olha isso. Meu Deus! Caralho, irmão. É um dos piores físicos que a gente já fez, velho. Vai ficar no duto falso do DRG. Vem o do Mal, ele não tomou tiro ainda. Do Mal pode acertar o time do jogador TR. Garante aqui o clutch, o quarto ponto. Molotovzinha dentro do miolo. O Lato vai recuar um pouco. Falta no minuto e 25. Vamo ver a entrada da equipe da 0, da Sharks em direção ao bombe 7 da A. 0-0 tentou brigar, o Lato ficou cego. Não conseguiu, o bombe 7 é dos caras. Toque, encontrado pelo Dumao. Vale a briga, ele consegue brigar e derrubar a C4. Era a força dos caras, tem Mac-10, tem Tech-9 e tem AK. Vai fazer uma banca, o Codizerro tá só esperando. Vamo marcar o miolo, vamo ver se o Dudu abre no pixel. O Gafo foi encontrado, o Dudu garante a kill. Não esperava o segundo jogador. O Codizerro chega treinando. Vem entrar no bombe 7 da A. Encontrado o cara do TR e do Cat. O Codizerro, se for lhe brigar com o cara do Dudu... Ganhamos pistols, velho. Ganhamos pistols, foram guardar. Beleza, 8x8. Sei lá. Tá bom, tá bom, mano. Dois pistols no mapa dos caras, velho. Entende fumaça, Dan? Só no Arguile, Charuto e... Prensado, né? Fábrica aí, Cubatão. Ah, tá bom. Dudu vai tomar de costas, Dan. Consegue passar o DRG, pega duas kills, ele o Tox. O Lato cai, só sobrou o Nex. 1x3 pra ele. Encontraram pelo Dox. Segura o spray, leva os dois jogadores e garante o ponto pra 0x0, Nex. Puta que pariu, mano. Que round de merda, velho. Nossa. Dox tirou a arma ainda, velho. Foi igualzinho o segundo round do jogo. Sim. Não sei mesmo. Vamos ver a entrada do Dumao. Eles não têm ideia, né? Mas uma entrada andando aqui na Azul é gigantesco, velho. Dumao vai olhar o cima. Olhou o cima pro lado errado. Acabou caindo. O DRG leva um, dois. Não consegue pegar o terceiro. O NQZ que engarante aqui. O Coldzera pega uma aqui no fora. Faltando 40 segundos é só no afobar. Equipe da 0x0 ainda tem chance. Vai com o timing de novo, né? Tudo entra cinco segundos antes. Ia pegar o cara subindo caixa ainda. Para a mira. O Coldzera pede pra NQZ jogar. Vamos ver qual que é a decisão do NQ. Tem passagem cat A. Talvez seja uma saída. Essa passagem cat A. O Gafullo tá mirando o fora. Vai olhar pra dentro agora. O timing fala a favor do jogador brasileiro. O NQZ consegue pegar o Gafullo. Os dois são brasileiros. Os dois são brasileiros, claro. O NQZ cai tentando entrar na A. O Coldzera troca. Só que ele não tem mais tempo de plantar a bomba. É o décimo primeiro ponto da Sharks. Ele ouviu, mas não deu pra pegar, tá? Tá bom. Empata a partida da Sharks. Eu acho que do jeito que o round começou. Cara, a câmera vai pro único cara que não vai ter contato, velho. É surreal, mano. 0x0, Nayshow. Consegue pescar o cara dentro do metal. Volta pro bomb site da B. O famoso tic-tac. O baile tático do Coldzera. Por enquanto tá dando certo. Faltando 20. Vem entrar. Gafullo, levou o tiro. Coldzera leva ele. Só tem um cara no Breaking Bad. Ele chegou somando. Não conseguiu pegar ninguém. Só sobrou o dragão. Surreal. Cai o Coldz. Com certeza ouviu, né? Os nossos jogadores ouviram. Vem entrar no bomb site da A. Encontrou o stack, o Coldz. Sobe. Catch o Togs. É finalizado pelo Dumao. Belíssimo trabalho. Eu acho que o Dumao nem ouviu, velho. Eu acho que foi noção mesmo de olhar, velho. Não sei se ele fez barulho ali não. Nex. Cravato, Teth. Três pra ele. Bom, dois, três jogadores. Vai se encontrando taticamente mesmo. Vai encontrando, parece que finalmente, a maneira melhor de treinar. Tudo dando certo pra 0-0 Nation. O trade veio. Nex consegue derrubar o Dock. Lembrando que a gente tem mais duas chances, caso perca essa, de fechar o jogo. Faltando 30 segundos. Equipe da 0-0 vai tentar passar fora. Olha o que o Nex faz com a cabeça do Gafullo. Garante mais uma kill. Só faltam 20 segundos. Tem o Lato muito bem posicionado dentro do bombsite. 15x12. Equipe da Sharks vem pro retake. Lato, fundo primeiro player. O Dumao finaliza. Chega a 27 kills do Mao. E o Lato ganha o jogo. Vamos, moleque. 16x12, 0-0. Caralho, que partida, moleque. Na nuke da Sharks que é difícil. Foi às 11 horas da manhã, segunda final de campeonato dos caras no mesmo dia. Vem avanço no meio da Sharks. A equipe da 0-0 Nation esperava. Tem quatro jogadores nossos na caverna. Infelizmente, o primeiro que caiu no C4. Consegue Skype. Sniper dois. Consegue levar o terceiro. 3x2. Mais uma batida na B. Tomou HS. Conseguiu recuar. 2x1 apenas. É, é, é. Boa, cara. 4x0 o placar. O Tapadashi. Consegue finalizar o DRG com o 0RDN. Zão pega o Max. A situação vai ficando tensa porque o do mal caiu. Lato trocou dois. É o trader de Elite. 2x2 para 0-0 Nation. Coldzera ainda aqui no Nip. Vem para plantar bomba o Lato. Coldzera vai ser espotado no arco logo, logo. 2x2, bomba no chão. Coldzera cai. Bruno Rebelato. 1x1 com pouquíssimo HP. Era 1x2. Ele levou o primeiro. Vem pelo Nip o jogador. Bruno Rebelato. Vai para cima de lado! O strafe, o Coldzera tomou o tag. Tomou, né? Beleza. Toma um tagzinho. Vem as bunks. O Gafolo agora acerta o tiro. Garante a primeira kill dele. Nex vai fechar o arco com uma Spoke. Que vira 0-0. Encontro o cara no campanato. Conseguimos trocar o tiro. Saiu com o V do Toggs. Faltando 20 segundos só. Entrada. Tudo mal para o bomba e site da B. Ele pode pegar os dois jogadores. Rodando na base. Tudo mal. Levar um. Caiu a C4. O Lato. Lato x3 agora, né? Muito difícil. Vai guardar primeiro ponto da Sharks. A gente vai tentar outra entrada. Bomba e site da Ave. Uma popzinha. O Gafolo é recuado para o bomba e site na Xuxa. Tem que passar a Strefano. Tem que passar a Strefano. Nex sabia da posição do Gafolo. Tem toda o prefire. Não consegue a RDNzão do quebrado numa one way. Garante duas kills. NQZ troca. 2x4. Equipe da 0-0. Pode ir para cima. O dinheiro é bom. Acerta outro tiro. NQZ. Molotov no peru. Ele viu o NQ? Ah, viu. Ele viu todo mundo correndo. Nossa, moleque. Dobrado. Dobrado e passou para o próximo. 6 segundos não tem mais como jogar, né? Tá bom. 6x2. A gente ir na compra, né? Compra. 0-0 faz bastante barulho. Os caras sabem que a gente está por aqui. Vem o Smoke Flash. É só com o jogador do bomba. Ele atira primeiro. O Dumao consegue pegar ele. O Dumao vai trocar tiro com outro player. O Doc leva dois jogadores. Cadê a troca do Lato? O Lato garante aqui do cara da areia. Não encontrou o Doc na Smoke. E é finalizado pelo Gafolo lá atrás. Terceiro ponto na sua base. Vem a execução para o bomba e site da B. No pezinho da RG. Só faltam 15 segundos. Acaba caindo na Molotov com o Zera. Não conseguiu voltar o jogador. Vem aqui batido da 0-0. Caiu um, caiu outro. Só sobrou Dumao. 1x3 ele é pego no Flash. Ou não? Sim, pego pelo RBN. E passar a Xuxa, né? Ou... Aí, moleque. Nex passou pulando. Garantiu uma kill. Cadê a troca? Cadê a troca? Leva dois jogadores. Derruba C4. 1x2 para o Lato. A gente fez Molotov no Pirô. A maioria dos rounds que a gente entrou no Nip. Esse round que a gente não fez. A gente acabou tomando para lá. Lato vai spamar Smoke. Não consegue encontrar o player. Vai em volta dela agora. E é ponto da Sharks. Empata a partida em 6x6. Bora, moleque. Vamos voltar a pontuar. Não consegue mais plantar a bomba, velho. Talvez não olhe. Foi olhar. Garantiu a primeira kill. Doa completamente cega. Tira 0-0. Crava nele. Ele consegue defender muito bem o Coldzera. O NQZ que pegou o jogador lá atrás, né? É a Smoke na base CT. Faltando 30 segundos. Chega para somar com uma HE. E também spamando a Smoke. Spama de volta o Nex. Vai fechar a construção. Fechou a construção, mas já tem o player nosso avançado. Vem o plant da C4 nas mãos do NQZ. Coldzera muito bem posicionada. A Smoke do Nex, né? Depois do Coldzera passar, tá ligado? Faltando 50 segundos. Tem passagem do Nex em direção ao Nip. Deu o killer ali no Piru. Os caras vem com o Flash para olhar. O Nex está fazendo o trabalho dele. É que infelizmente o trabalho dele é muito ingrato, né, mano? Sim, sim, sim. Viu uma lote dos caras bem avançada. Não sei se o conduzeiro espera o Dock na frente do muro, né? NQZ pesca o DRG. Equipe da 0-0 deve entrar para A. Ah, não. O conduzeiro está vindo com a C4 aqui. É finalizado. E cai a C4. 8x7 para cada vez mais possível a favor dos caras. Quer dizer, a nosso favor, né? Mas o sétimo ponto deles pode ajudar bastante aqui. Molotov no carro. Dá uma atrasadinha na entrada do Lato. O que vai fazer Smoke na base? Vai tentar entrar. É pescado pelo Gafolo. Fica sozinho no NQZ. Ele pega um. Não consegue pegar o segundo. 8x7. Juca, vencemos o Ralf de TR. E agora é se defender muito bem. É, no feed não mostra. Isso é normal. Isso é normal lá. É igual Molotov. Não mostra foguinho. Mostra a garrafa. Como se quiser ter ido pela garrafada. Max. Esperando o rush A. Não conseguiu pegar ninguém. Só que tem um cara sendo beitado. É o conduzeiro. Atenção do conduzeiro na varanda. Ele não conseguiu pegar ninguém. NQZ cai. 2x3. O bomb site é dos caras. Vai pra plantar a bomba. A equipe da Sharks. Empata a partida em 8x8. A 0x0 consegue confirmar esse intake. Vamos ver agora. Gaia é boa. Ai, mano. Passou, moleque. O plant não foi no padrão ali, né? Ai, que isso. Que azar, mano. Opa. Deu certo. Ele cegou o dock. Do mal. Consegui finalizar o dock com a flash errada. Só sobrou o lato. Ele cai pras mãos do gafolo. 8x8. Belíssimo o trabalho do Cold. Levou dois jogadores. O Nex chega sumando com o terceiro. Gafolo. Conseguiu acertar o tiro no Nex. O lato pega o gafolo. Vai botar a cara no xuxa e leva o dock. Nono ponto da 0x0 Nation. A equipe da Sharks gasta bastante utilitário. Atenção nas mocos dos caras. Na hora que for repicar tem que tomar cuidado. É, o time foi muito a favor dos caras agora, velho. Infelizmente, velho. Vem a entrada da Sharks em direção ao bomb site da benda. Não fizeram as smokes. Agora sim veio o smoke. Tudo vai ter que ter muito posicionado. Mas já foi explotado pra caralho, né? Do mal. Fazendo muito barulho. Dock sabe que ele tá aqui colado. Recua. O bomb site é da Sharks. Vem plantar os caras. E aí se você vai passar um muro andando sem flash, o ideal é tu ter o WP. Tá gravado de AWP, né? Mas tá faltando talvez um coverzinho pra ele ali, né? A equipe da 0x0 conseguiu garantir uma kill. O clico no defuso é finalizado. 12x10, meu Deus do céu. No coração agora, Paulo. Oi, Tog. Faltando 30 segundos. Vem a entrada da equipe da Sharks em direção ao Nip. O Max consegue pegar um jogador de M4 de bico. Vai ser molotovado. Ele com o 0x0 recuam. 5x2. A equipe da 0x0 garante seu 11º ponto com apenas 3 kills, Gui. É isso aí. Sem perder armas, cara. De novo, controlando o financeiro. Tá bom. Nossa CT não tá ruim, não, cara. Foi algum detalhezinho ou outro ali. Tá terminando muito, pô. Tem vezes que a gente entra lá pra cumprimentar os moleques e ele nem para, pô. Só bate uma abrinha assim. Não quero parar o aquecimento de ninguém, né, velho? Exatamente. Belo trabalho do lado. Conseguiu pegar duas kills. Os caras escutaram do mal batendo embaixo. Não vou imaginar o do mal no pezinho. O pezinho da 0x0 é muito efetivo. O Togs vai olhar daqui a pouco. Consegue derrubar a C4 do mal e derrubar a poupa. Segura o spray. Leva mais uma kill. 4x1. Boa, moleque. Só sobrou o Togs. Fake plant. 0x0 grudou. Não tá aparecendo na tela, mas a gente grudou ali na construção. É, andou um pouco, mas não picou, né? Contestado. Fantástico, mano. Fantástico. Code bugou, ele não viu, cara. 13x13 é o placar. 27º round entre 0x0, Neixo e Sharks. Nex resolveu jogar por um banato. O cara tem mais kill nele. Segura o spray. Consegue finalizar a redevisão. Garante a defesa. O segurança do Nex é o NQZ. Recover, cara. Belo trabalho do Code. Explora a cabeça do Gafolo. Só sobraram todos os jogadores. Ele volta para repicar. É finalizado pelo Code. E eles vão comprar de novo, dá. O Codzera, tu viu ali, né? O próximo Dom Hall tá beitando o Code. Vem a flash no Peru. Completamente cego o Codzera. Caiu do mal, beitando o seu companheiro. Garante a kill. 14x13. Não. Não é que eu ia chegar, acho. Pé no trabalho do Codzera. Leva três jogadores no spray de Codzera. Vai para cima do quarto. Só sobrou o Togs. 15x13. Retirou. Saiu. Meu Deus, gênio. Garante uma kill. Nex vai se esconder atrás da... O Togs viu, né? Escada. O Togs sabe que ele tá por ali. Não viu. Ele acha que ele voltou. Ele acha que ele voltou. Escutou o jogador fazendo granada. Meu Deus, moleque. O Nex garante uma kill gigantesca. Vem Ezequ B. Lato e do mal marcando aqui o bomb site. Lato leva o primeiro. Não conseguiu finalizar o segundo. Do mal chega e garante o match point. Estamos na Blast, senhores. Estamos classificados para a Blast. É campeão. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma